Música Bem, estamos de volta com você neste momento e nós vamos orar. Nós temos aqui causas que podem parecer impossíveis, mas para Deus não são. A causa da Rosiane pela vida sentimental, espiritual, da Romélia, sentimental também, sabedoria, um curso que está fazendo, a Alexandra pede por uma causa na justiça, dela, a Neida, sua filha, a Rita pela casa de Davi, o ministério que eles estão envolvidos, a Ludmila pela sua família, a Leda Santos pela família, pela vida espiritual, a Gracilene também está enferma, são uma questão de duas cirurgias que ela terá que fazer, vamos orar por você, minha irmã, e pelo teu irmão Márcio que está preso, orar também pela lixa. Tem uma dificuldade muito grande aqui, uma situação de pecado, mas eu vou dizer algo para você, querida, que aonde abundou o pecado, quando a gente vai para Deus, ele superabunda a sua graça. E mesmo que tenha acontecido aqui o que você está colocando, Deus é um Deus de perdão, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que levanta, um Deus que nunca joga uma pedra em nós e fala, está vendo, você errou? Não, o homem faz isso, mas Deus não. Deus sempre vai querer você triunfando sobre o mal, vencendo o mal com o bem. Então a gente vai orar por você, lixa, por essa situação que você apresenta. A Marilda também, pelo Francisco Assis, gostaria, né, ele está com o problema de um nódulo, nós vamos orar que o Senhor venha curar, vai desaparecer esse nódulo em nome de Jesus. Jesus, a Zenilza também do Rio de Janeiro, pela vida espiritual, pela sua igreja congregacional, vamos orar pela Cândida, pela vida conjugal, família, socorro, pelos filhos, a Brígida também, pela libertação da sua família, a Iracy também, pela restauração da família, Soraya também, pela família, libertação, Helena, está, uma cirurgia que fez uma cirurgia, está na UTI do Hospital Francisca Mendes, a neta dela, que é a Luísa, vamos orar agora pela Luísa, orar pela Luciana, pela salvação e libertação do Bruno, vamos orar para Jesus salvar e libertar ele, salvar e libertar também o esposo José Luís, que é o esposo da Maria Isabel, aqui de Manaus, a Ana Rita, do Mato Grosso, Campo Grande, pela sua vida financeira, pela sua família, e Rosimar Batista, de Marabá, Pará, pela sua vida espiritual e familiar, Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti, Pai, Tu és poderoso, Pai, Tu és grande, Pai, Tu és um Deus de amor, um Deus que olha para cada um dos Teus filhos em diversas dificuldades, Tu és o Deus que vai naquele filho, que está cativo por drogas, cativo por prostituição, cativo por uma marra que é invisível aos olhos carnais, mas é uma marra que prende ele, nós pedimos agora que Tu venha desprender, Senhor, a vida do Bruno, que Tu venhas libertar o José Luís, que Tu venhas tocar com cura na vida do Francisco, que Tu venhas dar paz na vida da Cândida, no seu sentimento conjugal, na sua vida conjugal, sentimental, da Romélia, da Alexandre, da sua filha, nessa causa judicial, Pai, nós oramos pela neta da Helena, que é a Luísa, venha tocar com cura agora naquela UTI, Senhor, venha, Senhor, com cura, Senhor, tocando, dando, Senhor, cura completa, nós oramos, Pai, pelos filhos, Pai, dá socorro, abençoando a Rita, a causa da Brígida, a causa da Rosilene, da Jaci, Senhor, da Lê, da Pai, da Gracilene, Senhor, da Soraia, da Ludmila, da Zenilza, Senhor, são causas, Tu és o Deus que pode todas as coisas, que neste momento, todo o sentimento de culpa e condenação venha sair do coração da Lígia, e que ela venha estar agora na Tua presença, ela venha saber que Tu tens perdão, graça para oferecer a ela, e que a vida dela vai continuar em Ti, com vitória, Pai, é o que nós suplicamos e pedimos, por cada pedido aqui, apresentado a Ti, a vitória é nossa, pelo Teu sangue, em cada circunstância, em nome de Jesus, amém, decrete, ore, sabe mesmo que está escabroso, complicado, a Tua fé, não vai olhar para essa confusão toda, vai olhar para Deus, Deus pode, acima daquilo que você está pedindo, então não peça pouco, porque Deus quer fazer mais a Teu favor, fique na paz, fique na fé, fique na graça de Deus, e leia Romanos 12 hoje, medite nessa palavra, vença o mal, com o bem, em nome de Jesus, fique na paz, e até nosso próximo programa, se Deus quiser.